Olá pessoal, aqui é o Gijotinho do canal FNAF XJ. Sou um animador não profissional, animei alguns vídeos aqui do canal de Mimáximos, como vocês já puderam reparar. Participar do projeto da música Retribuição foi incrível. O grande legal desse projeto foi conhecer novas pessoas. O Jimmy e o Marcelo tive várias conversas com eles, projetos passados até. Recentemente conheci o Weavliner com o projeto da música Perdido, a Pará de Fede. E nesse projeto pude conhecer a Amanda Lampert, que lá em 2017 participou do The Voice Kids, uma linda apresentação. E eu pude conhecer também o Jonatas Carmona, um grande cara da fã dublagem. Junto com o Jimmy Máximos, esse cara fez a minha infância. Quando eu vi que ele ia fazer parte desse projeto junto com a gente, eu surtei assim. Eu me senti uma criancinha, eu pude relembrar dos tempos antigos em que vivi escutando a música do Bendy e demais dublagens que ele fazia. Como qualquer fã, eu fiquei muito feliz com esse projeto e todos fizeram um trabalho incrível assim. Foi uma honra ser convidado para um projeto autoral e... Se vocês gostaram da música Pesadelo, a primeira música autoral de Jimmy Máximos, Tenho certeza que vocês vão amar essa. Agora vocês são estrep, pessoal. Fate abraços de urso.